Hoje iremos falar sobre a fratura de tíbia e os principais tratamentos que são empregados na atualidade. Se você tem esse tipo de fratura, é importante que fique até o final deste vídeo para que você possa entender esse assunto por completo e não fique procurando outras informações e mais outras sem realmente achar a resposta para a sua pergunta. Eu tenho convicção que esse vídeo vai te responder completamente, mas para isso é importante que você assista a ele completamente para que você possa ter esse assunto consolidado na sua mente e que suas dúvidas sejam sanadas, tranquilo? Então, se ao longo deste vídeo, ou melhor, se no final deste vídeo você ainda tiver alguma dúvida, é simples. É só você se inscrever em nosso canal, ativar o seu sininho e fazer a sua pergunta aqui nos comentários que eu irei te responder, tá? É importante que siga esses passos para que você possa ser notificado assim que sua resposta for dada. Pois muitas pessoas têm realizado algumas perguntas e não estão sendo notificadas. Nós estamos percebendo que elas não estão sendo notificadas. Com isso, não adianta muito a gente responder as pessoas que não estão inscritas em nosso canal, pois elas não vão receber nossas respostas. Então, se você tem interesse em ser respondido, inscreve-se agora mesmo em nosso canal, só clicar aí abaixo no botão vermelho de inscreva-se e ativar o sininho, colocando lá em todas as notificações. Então, para você que ainda não me conhece, meu nome é Alberto Araújo, sou fisioterapeuta esportivo e neurofuncional. E você é muito bem-vindo aqui na PhysioHunner Brasil. O tratamento para a fatura de tíbia, ele pode ser conservador ou cirúrgico. Ao longo deste vídeo, vamos ver cada um deles. Primeiramente, vamos falar um pouco do gesso, que é um tipo de tratamento conservador que ele é aplicado na perna para imobilizar o osso fraturado. Geralmente, o ortopedista, ele coloca o gesso até a altura do joelho, enquanto para fraturas da diáfise, da tíbia, se coloca o gesso até o meio da coxa. Além do gesso, a tala também é uma técnica muito usada em fraturas recentes, devido ao inchaço do tornozelo. A tala, ou tala de gesso, ela não comprime a perna fraturada e permite que o tornozelo desinche. As talas usadas para a fratura de tíbia são semelhantes ao gesso. Um lado é mais duro, enquanto o outro é uma bandagem elástica bem macia e uma camada de aodão. Em relação ao tratamento cirúrgico para fraturas expostas da tíbia, o ortopedista pode indicar a aplicação de fixador externo. Este dispositivo é utilizado para manter os fragmentos da tíbia em posição que permitam a cicatrização adequada, ou seja, para que o osso cole de forma correta. A fixação interna com redução é outra forma de tratamento cirúrgico. Esse termo normalmente é utilizado para se falar quando se há uma reparação cirúrgica de uma fratura com a utilização de sínteses, ou seja, placas e parafusos, por exemplo. Agora uma pergunta que não quer calar, ela chega com muita frequência. Eles perguntam assim, por que o médico fez apenas a cirurgia da tíbia e não fez a da fibra? O tratamento para a fratura de tíbia e fibra não prevê a cirurgia para esses dois ossos. Com isso o cirurgião opera apenas a tíbia, e isso permite que a fibra da cólera se consolide sem necessidade de uma cirurgia. Já as fraturas da diáfise, da tíbia ou da fíbula se tratam com um tipo de haste intramedular. As vantagens da haste é a resistência às forças de flexão, mas não para rotação ou compressão. Por isso, às vezes, é necessário associar a fixação, por exemplo, a cerclagem percutânea ou parafusos. Se você tiver ainda alguma dúvida sobre esse assunto, deixe aí nos comentários para que eu possa te responder. Mas lembre-se de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like neste vídeo. Então, um forte abraço e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho